O cara bebia tanto, mas bebia tanto que a família resolveu aprontar uma boa pra ele. Ele uma vez bebeu que apagou, deu o brancão. A família vestiram, arrumam um paletó, arranjaram um caixão, colocaram dentro do caixão, levaram pra um cemitério, num túmulo, colocaram lá e colocaram o cara todo de branco ao lado. Quando ele acordava, ele tomava um susto pra nunca mais ele beber. Aí lá de madrugada, ele foi acordando dentro do caixão, olhou assim, viu o cara branco pra ele e disse E aí, rapaz, onde é que eu tô? O amigo dele, todo disfarçado de alma, disse, você está no céu, você morreu. Eu morri? Morreu de beber, morreu. Morreu ontem à tarde. É mesmo, rapaz. E tu, quanto tempo tá aqui? Aí o alma disse, eu estou aqui há quatro anos. Ah, é mesmo? Então tu que tá muito tempo aqui, onde é que tem um baba em tomar um?